O novo, você tem uma sensação entre ele e aí você tem que matar 20 e 100 caras de dois. Aí ele abre uma nova nova e flor da roupa de dois. Pode, pode, pode. Mas assim, a 12... Ah, vai ser rapidão. De 12 ainda. Só precisa botar uma coronha de aranha, alguma carada assim, eu te explico. Ele tem que ser com esse personagem do carinha de... Onde vão, caralho? Ah, eu pulei você, eu pulei antes, cara. Ah, Harbor aqui, ó. Harbor aqui. Ou aqui no roxinho. Calma aí que você está me ligando. Alô? 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 Ah, vê se f*** ele, é claro, nem uso f***. Por favor, judeuzinho. Por favor, o judeu assassino. É. Aí, hoje no almoço nós jogou, hein. Hoje no almoço nós jogou. No almoço eu capotei. Ah, eu estava quente no almoço. Oxe, o Nayo e o Gabruva estavam bons, estavam bons, hein. Eu estou meio ruim esses dias, não sei. A primeira Mark 10 não está funcionando muito, para ser sincero. Broxou o seu Mark 10. Acho que ela está meio broxada, mano. Mano, temos armas, só não temos dinheiro, hein. É, então. Estou fazendo um corre aqui. Ó, tem vagabundo caindo lá, 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 lá. Contato com o troco. Chemical. Ó, tem uma arminha da sacanagem aqui. Pô, eu peguei caixa de blindagem. Querem? Pode ser. Olha, ó. Ó, caixa de blindagem aqui embaixo. Continua a recepção das coordenadas. Bande inimigo acima. Foguete lançado. Poxa. Achou o cara? Vamos por cima aqui. Vem, vem, vem. Ó, não. Cadê essa caixa aí? Aqui. Eu marquei. Aqui, ó. Cuidado. Pega ela. Puxando na área, hein, família. Tá lotado de moda mesmo aqui na frente. Onde? Embaixo. Ai. Me levou, me levou. Derrudei, não derrudeu ela aqui. No! Acabou a bateria do Nath. Tô correndo. Boa, valeu, Pnereck. O Nath tá colocando o cabo pra carregar, que acabou a bateria dele. Eu matei o cara, o ataque me matou. Você derrubou com o lança nisso alguém aí, né? O mano que me matou. Eu matei o cara com o lança míssil. Que é tocado a terrorista, caralho. Vamos por baixo, vamos por baixo. O de tudo aí, zera. É, vem. tem que ir lá e veja. Tem que ir lá e a ver. Tem que ir lá e ver lá e lá e lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Na varanda de baixo. Não, não, na varanda de baixo. Tá. Na varanda de cima, na verdade. No último andar das varandas. Tirei o colete, tirei o colete, acho que caiu mais um, caiu mais um, um pulou, tirou o colete, aonde? Marca pra mim Matei um, levei, 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 vai revivendo né, demorou, só tem mais um, ele foi marcado aqui ó, só que na parte de fora Tem um que entrou eu acho hein, o cara já tem um de loadout viu Ah Deus cara, aonde que o cara correu ali? Mano, ele tava marcado ali ó, ali, não dá pra gente pegar, só nessa, essa dá pra gente pegar Tá caindo no teto, caindo no teto, ó tem no teto, derrubou, derrubou lá em cima Levei um, levei um Lá da casa atirar em mim viu, opa, tem gente, tem gente aí Barqueta, cuidado, vem pra cá, volta pra casa lá, na casa lá tem gente Volta pra cá Eu subi, eu subi Aqui ó, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Caso lacrimogênio lançado Levei um, tem outro Tá embaixo Tá embaixo, tava aí Acho que foi que você matou Ele é o carinha todo lascado lá, como você viu? É, acho que é Tá Encontrado Um Você foi na caixa ou rei? Encheu o anão ali Aonde? Lá na nossa caixa Aqui ó Puta aqui ó Aqui em cima, aqui em cima Aqui ó Aqui ó Lá onde Você matou o cara aí Ele saiu Ele tá embaixo? Hum Tem um ali ó Tem um ali Ali embaixo Boa Nii Esse cara mesmo O Nii só me vingando Eu morro e aviso o Nii Quer jogar de time Foi, 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 foi Máscara de gás aí É, foi Caralho, ganhei assistência nessa porra Opa, caiu outro Hum Tem a esquerda viu Cuidado Para entrar aqui Vai pegar a noz de caixa curta Não Tamo onde carrega a arma Aqui ó Bacando o chuprimack Eu acho que tem gente em cima viu Eu vi palco Tem um andar de cima Tem um andar de cima Fica esperto com Um Vai, vai, vai Vai, vai Tá em cima Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ó Tem ele Ó Cara caindo de paraquedas Vai, caiu Minhas costas Aqui ó Lá Aqui na escada Em cima Subi na escada Tá de olho na escada aqui No buraco Boa Tem outro Aí ó A tábua A tábua Inimigo iminente Sem direito Tirei o colete dele Fica frio 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 Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Marcando o posto de socorro Tão atirando em risco Cadê a bagunça? Aqui, aqui Acabou 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 Eu não vi da onde Eu não vi da onde Tô na mira dele Aqui ó Aqui, aqui, aqui Vai pular pela janela Vai pular pela janela Vai pular pela janela Aqui ó Vai pular pela janela Vai pular pela janela Vai pular pela janela Ih, eu tô indo Tô na alta Valeu galera Tô na alta Vem me salvar Caralho, não consigo cair em paz mano Ah, eu peguei qualquer um Porque eu não peguei meu loadout Ah, deixa eu pegar meu loadout Pera aí Eu vou comprar Eu vou comprar Não, tá aqui ó O meu tá ali O meu tá ali Mas eu e o Rafa estamos sem Rafa, eu vou comprar, tá? Pô Mas você não consegue pegar de novo? Sobe fogo aqui Nossa Consegue pô, essa caixa foi do teto Vocês não querem pegar de novo pô É que lá vai tá cheio de gente Ah, lá tá cheio de gente? Tá, tá cheio de gente Então compra aí Ixi, mais um gás ó Vai logo Compra logo Compra logo Deixa a voo Fica em paz Puta porra Minhas costas lá atrás Lá atrás Tem cara ou não? Família Cuidado Lá vai vir Lá vai vir Aham Vamos subir Vem, 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 vem Família Sobe, 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 sobe Vamos pegar posição Pegar posição Pegar posição Vem mais um Sobe rápido porque os caras vão subir pelo rapel Vambora Bora 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 O lugar para se esconder é aqui, onde eu estou deitadinho, é que o gato vai fechar. Eu vou pôr uma Claymore aqui no rapel. Isso, 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 isso. Cremone. Encoxa não, hein? Ô, Perereca, fica de olho nessa porta então, que eu vou ficar de olho nessa... Vem pra trás, vem pra trás, Perereca. Nossa, top, hein? Tá bom, gasta, por favor. Só tem que ficar esperto agora com a esquerda. Os caras devem estar camisando, os caras devem ir de lá. O foda é que, mano, me atiram. Os caras estão embaixo de nós, no corredorzinho aqui. Embaixo de nós aí, no corredorzinho. Tá. Puta, saída. Ali, ó. É um spread, é um spread. Boa. Boa. Nossa, derrubei na... Derrubei na... Derrubei na... Já se aproximando. Vamos pra zona segura. Levei outro. Derrubei na termita, mano. Toque. Mano, tá todo mundo de máscara? Tamo, tamo. Falta, mano, falta as quatro, hein? Não, 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 não. Sem suicida. Perereca, suicida ou não? Derrubei um ali. Se alguém conseguir finalizar... Aonde ele vem? Aonde ele vem? Eu cheguei um cara ali, ó. Já se aproximando. Vamos pra zona segura. Derrubei. Mais um. Já chegando. Vamos pra zona segura. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Aqui, aqui, aqui. Reviveu. Derrubei o... Ae, caralho. Matei. Matei os dois. Que jogada. Que jogada. Toque. 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 Do... Teca.